Alô Eeei Ei galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal PFFF ALEEEM Eu vi esse mapa e falei não Eu vou gravar, eu não vou ver Eu vou gravar porque parece ser muito foda Que que é além tipo além, além. Eu não sei que som é esse Tá esse som aqui Tá falando pra gente jogar em F1 Um Tem umas pinturas, eu só vi até aqui Aqui que eu vi que o negócio é louco O negócio não é só tal, tal, tal Tem várias pinturas aqui, a gente tem que ir nesse quadradinho Vamos pisar nesse quadradinho Opa! Mano Que foda E a gente meio que entrou na pintura, mais ou menos isso E eu vi até aqui, ai que isso Tá, tá, beleza É até aqui que eu vi, e é aqui que eu quero ver O que que acontece, tem uma Como aquele degrauzinho Mano, que que negócio Lá, louco Não sei nem falar mais gente, eu me desculpe E aí Gui, onde eu tô? O que eu tenho que fazer? Corre, pula, ô mas que saco Tem outro caminho, mas eu volto aqui Pera, tem um caminho aqui Ah, agora entendi, um, dois São dois bloquinhos, aqui de cima não dá pra ver Não, não dá, é a mesma cor do chão Aqui, achei, nossa Eu tô flutuando, não, tá, o que que vai acontecer Se a gente chegar aqui, ai que susto Tá, consegui, dá pra entrar de novo nele, não Não, não, vamos nesse quadro agora Foi Só na baladinha, só na baladinha A gente entra nos quadros, é basicamente isso Ai que susto, tá, tem música própria Ai aqui Pera, o que que é? Ah, entrei, 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 meu Deus do céu, onde eu vou? Vou pra cá Foi, passei, passei, tá, isso aqui foi fácil Beleza, mais um Nossa, uma música louca aqui Vamos entrar nesse aqui, uou Entrei, meu Deus do céu Tá Ai meu Deus, tô descendo Tô descendo Alô, desci Eu não sei pra onde eu tô indo É muito claro, tá doendo o olho Será que é alguma parede? Opa Opa, moleque, moleque Eu consegui, passei Aí, nesse aqui, agora vamos já Nesse aqui Uh Nossa, cada quadro tem uma Eita, puta Nossa Tem que ir pulandinho E eu não sei aonde que cada coisa vai Vem aqui Subir Qualquer lado, pelo jeito Opa, opa Acho que achei Nossa O cara tá muito craque Passei já Acabou a música Vamos nesse próximo Oh, meu Deus Baladinha de novo Eita, porra Nossa, pera Ah, meu Meu, oh, meu Mano, para Para, tá bugando tudo Buga meu cérebro E dói Ah, tem que voltar ali Tá subindo Subindo Subi Se eu andar no control Eu, opa Aqui, ó E aqui eu ia cair, ó Aqui vai ter outra queda Aí no shiftinho Falei control Mas é shift Olha, mais um aqui Mais um Meu Deus Só Só pensamentos positivos Pensa na Baguete O que foi isso? Opa Passei Agora vamos aqui Tem que chegar ali É isso Eu queria que fosse fácil assim Mas será que é fácil assim? Algo vai acontecer Algo não tão legal Ihhh Isso aqui não é legal não Aí, pera Não Você tá brincando? Não Não, não Você tá brincando? São muros Reto aonde? Reto ali Vira direita Não Reto ali Direita Reto Direita Reto, direita Queerda Pula Oh, 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 oh Não lembro nem onde é Será que tem? Não, não replica lá em cima Se replicasse Oh, isso aqui é muito É errado isso aqui Brincar com as pessoas Desse jeito Eu tô preso aqui Aos poucos vou avançando E gorfo Ai, cheguei Nossa, não faz isso com as pessoas Isso não se faz Não Passei Ufa Acabou todos aqui? Não, falta isso aqui Vamos Entrei Vamos Nossa Meu Deus do céu, gente Pula direto Tá, as paredes replicam Mais ou menos O que existe De alguma forma Aqui Tá, vou reto aqui Vou reto aqui Aqui Aqui, beleza Nossa Peguei, peguei Passei Passei Mano, que mapa foda Passei Tá, segunda parte Oh, que coisa Eu tô com medo Tá, vai, vamos Tô chegando Deus Tá passando Tá, que que é aquilo Tá girando o negócio Lá no fundo Mano, que ideia louca Igual da estrada infinita Lá, mano Eu adoro o mapa assim Tá Tá, que que é isso aqui Dá pra eu girar no meio Aqui Três caminhos Tá fechado Ah, tá fechado É só aqui É que tem que ir Vai, vamos lá Tá girando alguma coisa Aqui também Tô chegando Eita, que que é isso? Que caralho Acabou Cheio Aí já terminou Aqui os caras Cês são fodas Tronco e astronauta Voltamos Ah Eu não tinha lido isso Agachar? É cheat Nossa, que bosta Eu cheatei então Um deles Qual que é? Esse aqui eu cheatei Desculpa Eu vou fazer de novo Tá, tô fazendo sem Sem usar sneak Ai meu Deus Que susto Só porque Só pra limpar a consciência Sabe, fazer as coisas certas Tá, eu sei que A partir do momento O branco Já não é mais Aqui os pretos Tá, passei Aí Limpei Limpei consciência De boa Deixa eu usar um game mode 1 Olha isso, mano Olha o tamanho das salas Que a gente tava Meu Deus Olha isso aqui Ah, aqui não tem nada mesmo Que saco Pensava que tinha alguma coisa Aqui atrás Todas as folhinhas E esse foi o mapa Muito foda Meu Deus do céu Espero que vocês tenham curtido Esse mapa Esse vídeo Foi da hora Eu gosto sempre de trazer Minecraft aqui pro canal Que é um jogo que eu gosto muito Os mapas são sensacionais As ideias que dá pra fazer no jogo É Foda Muito obrigado pela avaliação No vídeo que ajuda muito Aqui no canal Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui E se inscreva no canal